Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando, com muito carinho, mais uma pílula noturna do bem, sempre baseada no nosso amado Evangelho. Vocês já sabem esse nosso bate-bolo, pinga-fogo do mundo moderno. Para você participar é muito fácil. Basta você entrar no site Instituto Namastê e mandar sua pergunta aqui para mim com todo carinho, tá bom? Meus amigos, hoje eu queria falar um pouco com vocês a respeito de escolhas. Muitas pessoas questionando se existe uma forma, uma maneira de se saber como fazer as melhores escolhas na vida. São pessoas que falam, Ricardo, eu tenho muita insegurança de tomar uma decisão e me equivocar e ir contra as leis divinas. Então, são várias perguntas nessa linha, né? Ligadas ao trabalho, à parte espiritual. E eu espero, de alguma forma, que esse áudio possa te ajudar. Vamos lá. Meus amigos, todas as escolhas que nós fazemos, que estão alinhadas com a lei divina, elas vão te proporcionar paz. E elas vão te trazer, além desse alívio verdadeiro, elas vão te levar a sentir que você está aprendendo algo, que você está evoluindo algo e, certamente, ajudando a você, a outras pessoas, o meio em que você vive. As escolhas alinhadas com o nosso propósito de vida, a gente sente uma energia de leveza no nosso coração, que é diferente das escolhas feitas baseadas no ego, né? Ou baseada no medo. Quando pessoas fazem escolhas não porque acreditam nos caminhos, mas porque querem se livrar de problemas. Não porque as pessoas fazem escolhas porque querem se sentir mais leves e mais felizes, mas sim porque estão fugindo delas próprias ou de alguma outra situação. Então, as melhores escolhas que nós fazemos na vida, meus amigos, indiscutivelmente se dão no campo da responsabilidade. As melhores escolhas que a gente faz, né? Elas se dão no campo do crescimento mútuo. Então, se você tem algum tipo de dúvida, se casa ou não casa, divorcia ou não divorcia, se você deve comprar algo ou não, deve mudar ou não, deve ter uma amizade ou não, não importa o nível de escolha. Se pergunte, se Jesus estivesse no meu lugar, provavelmente que escolha ele faria? Eu sei que é difícil essa, né? A gente não é Jesus, lógico, mas muitas vezes a gente com o mínimo de conhecimento ou de sensibilidade, quando se coloca no lugar do Cristo, você fala, não, Cristo não faria essa escolha que eu estou prestes a fazer. Não combina. Então, opa, se a resposta é essa, sinal vermelho aí, porque provavelmente não é uma escolha legal. Não é porque quando a gente vai fazer escolhas, tomar decisões sábias, a gente se sente leve, né? A gente sente-se confiante, mesmo que às vezes dê um friozinho na barriga, como, por exemplo, trocar de emprego, mudar de cidade ou mesmo começar ou terminar um relacionamento, né? Que está na hora do ciclo se fechar ou, enfim, abrir um novo ciclo. Apesar do friozinho na barriga, quando a escolha é essa, você sente um apoio espiritual. E uma outra coisa, é lógico, né? Faça orações, peça a Deus, através da sua conexão profunda, uma orientação. Lembre-se, a gente precisa fazer de Deus os sócios na nossa vida. Eu gosto muito dessa expressão. O Humberto Holden foi um dos maiores filósofos que o Brasil já teve. E o Holden, ele falava exatamente sobre isso. Ele dizia, nós precisamos fazer de Deus os sócios da nossa existência. Porque ele realmente é, ele nos deu a vida, né? Então, faça de Deus os sócios da tua existência. Convide ele, faça uma reunião com ele. Fale para ele que você precisa da manifestação dele. E abra o coração para você ouvir a resposta que ele tem para te passar. As intuições podem ter certeza que virão, né? Você vai encontrar as respostas que procura. Você vai encontrar a leveza que você necessita, se você tiver essa sensibilidade para prestar atenção dentro do seu coração. Tá bom? Então, eu desejo que você faça escolhas lúcidas, escolhas sábias. E que você se sinta muito bem guiada e guiado por essa intuição sublime que vai te levar ao caminho que você tem que chegar. Tá certo? E obrigado a você que compartilha as pílulas do bem do nosso amado Evangelho com tantas pessoas, nos ajudando a manter viva essa semente do amor. Fiquem com Deus, meus amados amigos! E até breve, até muito, muito breve! Tchau, tchau!